Boa noite que Deus e os céus te guardem nessa noite eu vou orar com você e por você mas escuta que eu vou te falar da parte de Deus pressa e promessa não caminham juntas presta atenção em tudo que eu vou te falar da parte de Deus nesta noite para que você possa obter a sua vitória para que você possa obter uma mudança de cenário na tua vida olhe os direcionamentos espirituais que eu vou te entregar da parte de Deus nesta noite você que já é minha ovelha querida aqui do YouTube já tem a sua rotina espiritual e você que está entrando aqui pela primeira vez para você que está entrando aqui pela primeira vez ouça o que eu vou te dizer nas coisas de Deus não existem coincidências você só está aqui por um propósito divino e se Deus trouxe você aqui ele quer que você permaneça eu quero que você se inscreva nesse canal aí embaixo tem a palavra inscrever-se em letras vermelhas é gratuita não paga nada tá bom eu quero que você clique e se inscreva a partir de hoje eu estarei te dando direcionamentos espirituais não é não tem a ver com religião direcionamentos espirituais que irão te ajudar a mudar de vida porque Deus ele não melhora a vida de ninguém Deus muda não é verdade então se inscreva e você que é minha ovelha está agora aqui na oração da viração minutos antes de eu entrar aqui o Espírito Santo colocou isso no meu coração para te entregar pressa e promessa não caminham juntas e é isso que eu vou falar nessa noite eu vou orar por você eu vim aqui para orar para Deus trazer um tempo de promessa cumprir as promessas dele na tua vida porque o Espírito Santo falou meu coração que eu estaria orando por ovelhas por filhos e filhas dele que tem promessas dele para se cumprir porém não podem deixar a pressa ou a ansiedade tomar conta dos vossos corações porque a pressa é uma arma que o inimigo usa é isso que eu vou falar nessa noite eu queria que você minha ovelha querida compartilhasse clique aí no link compartilhe aí com cinco pessoas pelo whatsapp rapidinho esse agora é o horário da viração horário em que Deus visita o homem que Deus visite agora essas cinco pessoas que você vai compartilhar compartilha aí agora quantas ovelhas estão compartilhando cadê as minhas vozinhas que estão me acompanhando agora Deus abençoe minhas vozinhas eu sempre recebo muito carinho dessas vozinhas dessas ovelhas queria muito dar um abraço em cada uma de vocês mas eu creio que vai Deus vai Deus vai preparar Deus vai preparar esse encontro essa oportunidade em nome do Senhor Jesus compartilha aí com cinco pessoas e também quero mandar um abraço para todas as crianças que estão me acompanhando aqui ó um beijo um beijinho do seu bispo viu Deus abençoe vocês o velhinhas eu estou aqui com a bíblia aberta no salmo 40 o começo do salmo 40 diz assim ó esperei confiantemente no Senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro como eu estava dizendo para você ovelha querida pressa e promessa não caminham juntos se você tem promessa de Deus e eu creio que você tem porque se você não tivesse Deus não permitiria que você estivesse aqui agora ouvindo isso se você tem promessa de Deus na sua vida você tem que entender que a promessa de Deus tem tempo certo para se cumprir nossa vida a promessa de Deus ela tem um tempo a promessa de Deus ela se cumpre na hora de Deus não é que Deus está preparando é isso que as pessoas precisam entender Deus ele pode preparar a sua vitória e já está preparado ele pode fazer assim ó lembra na criação do mundo que ele disse haja luz ele foi falando e foi acontecendo ele pode fazer o que é seu já está pronto quando você pede algo para Deus você tem que entender que a bênção que você pede é preparada mais rápido do que você porque quando você pede uma bênção para Deus ele prepara sua bênção na mesma hora e depois ele vai te preparar para você receber aquela bênção até as bênçãos de Deus até as bênçãos de Deus para chegar em nossas mãos ele precisa sim nos preparar por isso que existe a rotina espiritual quanto mais você ora mas Deus trabalha no teu coração trabalha na tua mente trabalha no teu emocional para que você tome posse existem bênçãos existem bênçãos de Deus que são tão grandes que Deus prepara que são tão grandes que se Deus ele não nos nos preparar nós mesmos colocamos tudo a perder existem coisas que só Deus sabe ovelha querida eu lembro a bíblia fala que antes dele abençoar um casal chamado Abrão e Sarai primeira coisa que Deus fez ele chamou Abrão e disse a partir de hoje você não se chamarás Abrão e sim Abraão porque eu vou te constituir pai de uma grande nação e você Sarai não se chamarás Sarai mas Sara quando Deus fez aquela mudança de nome na verdade ele não a a a a a o propósito de Deus não foi mudar o nome mas foi mostrar para nós que existem situações em nossa vida que antes dele nos abençoar em alguns momentos ele vai nos acrescentar algo em alguns momentos ele vai tirar algo de nós para nos abençoar para nos abençoar Abraão 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 ele acrescentou e colocou o nome de Abraão Sarai ele tirou o nome tirou uma letra e deixou só Sara na verdade ele só queria mostrar isso para nós que existem bênçãos que ele vai nos dar que antes dele nos entregar ou ele vai nos acrescentar algo ou ele vai tirar algo você está entendendo minha ovelha querida por isso que eu tenho que aprender a confiar se eu tenho promessa eu tenho que estar como Salmo 40 diz esperei confiantemente pelo Senhor a minha vitória financeira vai chegar minha vitória familiar vai chegar a minha vitória no meu relacionamento meu casamento vai acontecer minha vida financeira vai para frente eu vou prosperar eu serei uma pessoa próspera eu serei uma pessoa abençoada o Senhor entrará com providência na minha vida você entende o que eu estou falando então você tem que aprender a confiar entenda de vou falar de novo pressa e promessa não caminham juntos ou eu tenho pressa ou eu tenho promessa você quer ficar com o que eu prefiro ficar com a promessa e eu creio que no dia certo na hora certa quando eu estiver pronto preparado preparada vai se cumprir na minha vida eu estava observando não sei se você já viu alguma reportagem de pessoas que ganharam na mega cena você já ouviu essas reportagens pessoas eu estava vendo uma reportagem há um tempo atrás quando eu ainda assistia televisão hoje eu não assisto mais televisão aí eu lembro de uma reportagem que eu assisti de um rapaz passou várias pessoas que ganharam na mega cena perderam tudo e ficaram pior do que estavam antes como um rapaz que ele ganhou vários milhões de reais na mega cena e aí ele foi morar num hotel imagine ele foi morar na cobertura de um hotel um hotel que a pessoa fica dois três dias quatro dependendo do hotel é caro ele foi morar na suíte presidencial de um hotel imagine morou um bom tempo lá um bom tempo e na reportagem que eu vi ele comprava um carro e aí usava o carro e se o carro desse algum defeito ele olhava para alguém e disse assim toma aqui esse carro para você eu vou comprar outro quer dizer ele não estava preparado para aquilo ele não estava realmente preparado para tomar posse daquilo e aí mostrou ele como estava agora na ou seja naquela época ele estava trabalhando né como faxineiro limpando banheiro de um restaurante imagina ele ficou com a situação pior do que ele tinha antes de ser milionário porque porque realmente ele não estava preparado e Deus como a Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha o que Deus quer te dar ele não quer que você perca o que Deus quer te dar ele não quer que você perca imagina Deus te dar algo e você perder aquilo então antes de ele te entregar a benção ele te prepara ele prepara sua fé ele prepara o seu emocional ele prepara você por dentro você acha que é qualquer pessoa que Deus dá prosperidade? não porque existem pessoas que se Deus prosperar hoje a pessoa muda a pessoa muda com as outras pessoas ela começa a querer talvez você conhece alguém assim que começou a melhorar de vida empinou o nariz e aí deixou de ser uma pessoa humilde e Deus ele antes antes dele abençoar alguém ele prepara ele prepara por isso que ele fala seja fiel no pouco que eu vou te colocar no muito você crendo você crendo você crendo você crendo você crendo você ofertando a Deus como eu ensino aqui sempre com aquilo que você sentir no coração Senhor aqui é meu pouco aqui é meu muito e eu estou ofertando o que eu posso aqui e aí Deus ele vai observando você vai te preparando ele vai te preparando você vai aprendendo a viver na dependência de Deus você vai tendo sensibilidade espiritual se Deus mandar você fazer algo se Deus mandar você fazer algo se ele tocar no seu coração para você fazer algo então quanto mais você orar mais rápido seu coração sua vida vai estar preparada para viver as promessas de Deus você entende o que eu estou te falando ovelha querida então prece promessa não caminham juntas joga fora a pressa e fica com a promessa de Deus escreve aí nos comentários que eu já vou orar escreve aí é seu primeiro nome a frase eu creio nas promessas de Deus para minha vida escreve aí eu creio nas promessas de Deus para minha vida enquanto vocês estão escrevendo as ovelhas queridas e amadas que vão estar comigo é no na visita do profeta no dia 23 em São Paulo não esqueçam de levar um copo d'água Deus me deu uma direção eu vou ministrar algo sobre a sua vida que vai trazer uma virada de chave na tua vida pode ter certeza todas as ovelhas que pegaram as senhas para estar comigo no ginásio da português de São Paulo dia 23 9 da manhã leve uma garrafa não um copinho de água e você que quer tanto a senha não conseguiu pegar fique atento porque quinta-feira agora às 20 horas eu vou colocar algumas senhas poucas senhas fica atento 20 horas eu vou colocar algumas senhas mais algumas para você que quer estar comigo na visita do profeta em São Paulo eu quero você comigo eu quero minhas ovelhas comigo vai ser forte infelizmente a visita do profeta em Manaus foi cancelada não por nós mas pelo governo de Manaus né cancelou né cancelou todos os eventos mas vamos estar esperando né o governo de Manaus do Amazonas na verdade liberar né liberar a volta dos eventos para eu estar com minhas ovelhas aí tá bom glória a Deus eu estou orando muito por 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 Manaus também estou orando por Minas Gerais né meu Deus esse desastre que está acontecendo aí e nós estamos vendo uma forma de poder ajudar as pessoas de Minas Gerais que Deus coloque a mão de misericórdia nesse estado que está sendo sendo de novo é tocado de uma forma negativa por desastres naturais né então que Deus venha ter misericórdia em nome do Senhor Jesus nós vamos orar o pão está preparado a água está pronta lembre-se meia-noite sete minutos de oração Salmo 23 deixe pronto tudo que representa a sua vida financeira tudo porque meia-noite eu vou entrar aqui para orar e vai ser forte deixa eu falar uma coisa com você você está sendo benção você está sendo benção na vida de outras pessoas você está apresentando esse canal para outras pessoas quando você apresenta esse canal e traz pessoas para estar aqui na corrente de oração você está sendo benção na vida de outras pessoas Deus te levantou para você ser benção amém eu quero que sempre que Deus tocar no seu coração você fale escreva pessoas nesse canal porque existem pessoas que precisam se aproximar de Deus não é de religião religião não muda a vida de ninguém se aproximar de Deus eu sei que eu tenho milhões de ovelhas aqui e eu quero que vocês ouçam esse chamado que o Espírito Santo está fazendo para você através da minha vida não deixe de Deus não deixe de todos os dias tentar escrever alguém aqui nesse canal porque você está aproximando alguém de Deus amém ovelha querida glória a Deus nós já vamos orar debaixo da benção do Salmo 40 vamos orar colocar aqui o fundo de oração aleluia eu quero que você agora eu quero que você agora abra o teu coração abra o teu coração e eu quero que você agora eu quero que você agora eu quero que você agora eu quero que você para você eu quero que você deixe essa oração entrar na tua vida se você puder feche os seus olhos se você não puder fica com os olhos abertos e toma posse esperei confiantemente pelo Senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro tirou-me de um poço de perdições E de um tremendal de lama Colocou-me os pés sobre uma rocha E me firmou os passos E me pôs nos lábios um novo cântico Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão essas coisas Temerão e confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem Que põe no Senhor a sua confiança Pai, nesse momento de oração Senhor, eu entro na Tua presença Nessa hora que é a hora da viração, Pai O momento, o horário em que o Senhor visita o homem Pai, eu quero Te pedir Que o Senhor venha abençoar a vida, meu Pai De cada filho, de cada filha do Senhor Meu Deus, que o Senhor venha através do Teu Espírito Tirar toda a ansiedade, toda a pressa Porque existem pessoas que estão aqui, meu Pai Que elas têm a promessa do Senhor Aliás, só está aqui agora Me ouvindo e tomando posse desta oração Aqueles que têm promessa do Senhor Mas muitas vezes, por não vigilância Deixam o coração ser tomado pela pressa Pela ansiedade Ó Espírito Santo Toca nesse coração E tira toda a ansiedade, Pai Tira toda a ansiedade Toda a pressa E que, meu Deus, a bênção da confiança do Salmo 40 Venha, meu Deus, está Sobre, meu Pai, a vida do Teu Filho A vida da Tua filha No nome do Senhor Jesus Eu declaro toda a sorte de bênção e de vitória Pai querido e amado Consagra, meu Deus, esse pão Consagra, Senhor, essa água E quando eles comerem e beberem Que sejam fortalecidos Com a força do Teu poder Em nome do Senhor Jesus Ore assim comigo agora Levante a mão assim Feche os olhos e inclina a sua cabeça E ora assim comigo Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Sua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje E perdoe as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores Não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois Teu é o reino e o poder A honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre E você diz amém Diga glória a Deus Ovelha querida Deixa eu trocar aqui o fundo de oração Coma um pedacinho do pão Como um pedacinho do pão E beba um pouquinho da água Lembre-se, nós estamos na oração do dia Na campanha das causas impossíveis Está sendo muito forte Vai ter vitória de Deus para a sua vida Agora que você está debaixo da bênção Debaixo da unção Eu quero que você compartilhe essa oração Com sete pessoas Amém? Sete é o número de Deus Escute Até você que está aqui pela primeira vez Eu peço isso a você Não saia daqui sem clicar em compartilhar E compartilhar Outra coisa Você tem grupos no WhatsApp? Compartilhe Além de compartilhar com essas sete pessoas Compartilhe nos grupos que você tem de WhatsApp Tá certo? E coloque o link dessa oração no seu status Vamos fazer essa oração chegar muito longe Existem pessoas que estão com o coração tomados pela pressa E a pressa é inimiga da promessa de Deus Ó Te amo muito, ovelha querida Já falei a você que eu te amo hoje Já falei sim De manhã Deus te abençoe Até meia noite Compartilhe